Esse primeiro Lick, ele vai ser criado com o quinto desenho da escala. Nós vamos fazer o quinto desenho na região mais aguda. Bom, o Lick vai ser esse daqui. Repare que eu estou utilizando a Blue Note na casa 16. O Lick vai ser 15, casa 15, 16 e 17. Na segunda corda, né? Aqui a 16 é a Blue Note. Aí eu toco a casa 15 na primeira corda. Depois, eu faço 17, 16 e 15 na segunda corda. E toco 17 na primeira corda, nota Lá. A paletada alternada, né? Para baixo, para cima, para baixo e para baixo. A volta eu pego de baixo para cima. Aí para baixo, para cima e para baixo. Então, o Lick vai ficar dessa forma lento. O segundo Lick vai ser esse daqui. Eu começo na casa 14, na terceira corda. Vou para casa 17, terceira corda. Aí eu faço 15, 16 e 17 na segunda corda. Volto no 16, no 15, segunda corda. Subo no 17, terceira corda. Volto no 17, segunda corda. Aí eu subo no 17 e 14, terceira corda. Ele é lento, vai ficar assim. E aí E aí Amém.